Olá a todos, meu nome é Gabriela Reis e eu vou apresentar meu projeto de pesquisa denominado Projeto Pegmatitos Vale do Jequitinhonha, uma revisão bibliográfica, que foi desenvolvido sobre a orientação do professor doutor Jorge de Tome do Departamento de Minas de Petróleo da Poli. Com a demanda por reservas de lítio no mundo, está sendo preciso o desenvolvimento de projetos que atendam a essa necessidade de forma sustentável e responsável. Com isso, em 2016, a Sociedade Brasileira de Geologia, a antiga CPRM, desenvolveu uma pesquisa na região do Médio Jequitinhonha, na região nordeste de Minas Gerais, com o objetivo de detalhar a geologia local e caracterizar mineralizações de lítio. Com base nisso, o projeto vigente buscou aprimorar o conhecimento geológico no Vale do Jequitinhonha, identificar áreas com potencial mineralização de lítio e, por fim, desenvolver planos para a mineração responsável e sustentável. A metodologia foi baseada na revisão bibliográfica do relatório da CPRM, esse aqui do lado, e de relatórios técnicos de empresas mineradoras que atuam na área do Vale do Jequitinhonha, como a Rio Tinto, a Lithium Ionic, a Sigma Lithium e a Leitin Resources. Com os dados disponibilizados pelo NAP Mineração, que é parceiro nessa pesquisa, e esses dados com os quais eu trabalhei, foi possível cruzar os dados, tanto disponíveis pela CPRM e as empresas quanto os dados do NAP, e gerar mapas entre as áreas já exploradas com as áreas potenciais para mineralização de lítio, e criar mapas utilizando o software QGIS a fim de comparar as informações. Nessa imagem, há um dos mapas criados, e nele está contido os dados da CPRM em marrom, esses aqui, e os dados dos quais eu trabalhei, que são os amarelos, aqui e aqui, em um mapa geológico da região, que também é da CPRM. Nesse outro mapa, estão os resultados um pouco mais tratados e detalhados, onde foram selecionados três polígonos amarelos, com as possíveis áreas com potencial para a exploração de lítio. Esse daqui, esse e esse aqui. Elas foram selecionadas porque têm proximidade com áreas já estudadas e exploradas, que são as marrons, e por estarem dentro da litologia associada à mineralização de lítio. Vou falar um pouco da litologia. Em azul, é a formação salinas, que hospeda os pegmatidos mais ricos em lítios. Em rosa, é uma das suítes graníticas da região. E em vermelho, os granitos pegmatóides, ambos relacionados aos pegmatidos LCT, compostos por lítio, césio e tântano, que abrigam minerais de lítio, como a lipidolita, a ambligonita e o espodumênio. Além disso, como eu falei anteriormente, são áreas próximas àquelas já exploradas pela Leitin Resources, nesse caso. Ou seja, a região já tem uma certa infraestrutura para abrigar uma exploração de lítio. E que também é possível minimizar os impactos ambientais por não estarem perto de grandes cidades e de grandes bacias hidrográficas. E fora isso, se houver uma futura exploração, a política de reduzir as emissões de CO2 pode ser aplicada. Para concluir, temos que é possível inferiar as potenciais para a prospecção de lítio com base nas características geológicas descritas na bibliografia utilizada. Com os dados obtidos, é possível dar continuidade à pesquisa mineral e, posteriormente, à implementação de práticas minerais sustentáveis, responsáveis e limpas. Eu gostaria de agradecer à Universidade de São Paulo, à Escola Politécnica, ao meu orientador Jorge de Tome, a Contribuintes e ao NAP Mineração. Obrigada.